Seção 3ª. Das responsabilidades do Governador e do Vice-Governador do Estado. Artigo 89. São crimes de responsabilidade os atos do Governador do Estado que atentem contra a Constituição Estadual e, especialmente, contra Inciso 1º. O Livro Exercício dos Poderes Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Poderes dos Municípios. Inciso 2º. O Exercício dos Direitos Políticos, Individuais e Sociais. Inciso 3º. A Ordem Pública no Âmbito Estadual. Inciso 4º. A Probidade Administrativa. Inciso 5º. A Lei Orçamentária, é. Inciso 6º. O Cumprimento das Leis, das Decisões Judiciais e Deliberações Legislativas. Artigo 90. O Governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela Assembleia Legislativa e, nos comuns, Pelo Superior Tribunal de Justiça, após admitida a acusação por dois terços dos membros da Assembleia. § 1º. O Governador será afastado de suas funções. § 2º. Nos crimes de responsabilidade, após instaurado processo pela Assembleia, acolhida a acusação por dois terços dos seus membros. § 2º. O afastamento cessará, se o julgamento não estiver concluído no prazo de 120 dias, sem prejuízo do regular andamento do processo. § 3º. Será assegurada ao acusado ampla defesa, somente prevalecendo a acusação se por ela se pronunciarem dois terços dos deputados. § 4º. Declarada procedente a acusação limitar-se-á, a condenação à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das sanções penais. § 5º. Aplicam-se ao Vice-Governador, no que couber, as normas constantes desta sessão. § 5º. Aplicam-se ao Vice-Governador, no que souber, as normas constantes quando forze etว gigs para a floreça e INORS-CORDURRA. Obrigado.